Mas uma coisa eu posso garantir, a Lisa, a Lisa não tem nada a ver com a minha separação. Eu vou torcer pra você ser feliz com ela, Telo. Agora você tem que, você tem que ajudar lá, a Dinar. Porque hoje, por exemplo, quando eu fui lá, ela fez esse escândalo todo, a dona Maroca passou mal. Ela teve que chamar o Alberto. Eu vou dar um pulo lá. Não, não, não precisa se preocupar, não. Porque foi mais uma daquelas quedas que a dona Maroca tem. Tá tudo bem. Mas isso não pode mais acontecer. Eu não sei, Raul, eu fiquei até arrependido de ter ido lá. É, imagina. A Dinar deve ter armado um escarcel. Como se não bastasse, Andressa. Só pra você ter uma ideia, a Dinar teve o tupete de me dizer que vai me proibir de ver a Pathy. Que absurdo. Ela não pode fazer isso. Vocês dois são pais, tem direitos iguais. É, lógico. Então você vai lá e tenta convencer a tua irmã disso. Porque o circo que ela armou. Vai lá e tenta convencer. A Dinar não pode mais fazer isso, meu Deus. Ela tem que poupar a mamãe. Foi o que o Alberto disse pra ela. Mas me diz uma coisa. Ela não vai dar mesmo a separação? Vai ter que dar. Ah, mas vai ter que dar. É só questão de tempo. O que é que é? Eu não sou prisioneiro da Dinar, gente. O que é isso? Vai com calma, Theo. Deixa que eu converso com a Dinar. Ela vai aparecer aqui com uma história distorcida sobre a Liza. Por isso que eu vim aqui, pessoalmente, pra contar pra vocês a verdadeira história. Sobre a Liza e o que ela representa na minha vida. Escaçada, Theo. Ô, Galiza. A Dinar tem horror essa menina? Expulsou ela da vernissagem. As minhas unhas estão limpas. E eu não suporto, sujeira. Ninguém gosta de mim. Como é que é, Theo? Theo? Cala a boca, idiota. Ô, Theo, eu não admito que você fale assim com a Andresa. O que é isso? Eu falo do jeito que eu quiser. Perua. Peraí, Theo. Na minha casa você não vai falar assim, não. Cala a boca, você também. Palhaço. Ignorante. Adel? Theo, me ajuda aqui, Andresa. Que absurdo isso. Theo! O que aconteceu, rapaz? Theo! Theo, você tá legal? Theo! O que houve, rapaz? Você começou a ofender, desandou a ofender todo mundo aqui dentro? O que é isso? O que a gente fez, cara? Vocês não fizeram nada, o que que tá acontecendo? Então por que essa espinavração gratuita, Theo? Eu não sei, Raul, eu não tenho nada contra vocês, o que é isso? Você me chamou de idiota. Mas eu não posso ter dito isso? O que que tá acontecendo, Raul? Você me chamou de perua, Raul! Não, Andresa, eu não posso ter dito uma coisa dessas, Raul, desculpa.